Não, não, tudo bem, tudo bem. Estamos aonde? Em Setúbal. Não, excelente ideia. Porquê? Porquê? Estamos já aqui para amanhã, onde vai ser a nossa primeira corrida oficial nunca na vida. A nossa primeira corrida oficial? Fala por mim, fala por mim. É a minha primeira corrida oficial com aquelas coisas de ter um dorsal, de haver uma meta, de haver se calhar até uma medalha de participação. Não, não há medalhas. É a minha primeira vez, eu estava feliz e eu estava entusiasmada porque venho apoiar duas amigas minhas, duas grandes vencedoras. Uma vai correr a meia maratona e outra que nunca tinha corrido na vida desta maneira, vai correr 5,5 km e eu vou estar lá para apoiá-las e vou correr com elas também. Só dos 5,5 km. Sim, vai no easy. Atenção, vai no easy, vai no easy. Inscrevemos-nos. Normalmente é assim. Sim, convém. Viemos para cá para Setúbal já hoje que é sábado, porque é amanhã domingo e o que é que acontece? Dilúvio. Dilúvio de tal e a chuva, se vão para a mãe a ver, olha aqui, olha aqui. Qual é a probabilidade? A primeira corrida que eu faço é Maio, supostamente, e está a chover. É bom porque é a primeira corrida e a primeira prova de natação, tudo olha, na mesma. É uma espécie, é do ato, é do ato dos sobreviventes. É, 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 é isso. Então agora vamos levantar os dorsais, mas sinceramente eu não sei como é que as coisas funcionam. Vocês que são experientes das corridas, quando está a chover desta maneira, as corridas realizam-se? Não, é bom, ficam em casa as pessoas. Vamos agora levantar os dorsais. Eu vou dizer, não, não, meus amigas, não há fim da manhã porque está de chuva. Está de chuva, amiga, está de chuva. Não vai, não. Não vai, não. Aparece um segredo ainda não canceleiro, porque é. Não vai, não. É, obrigada, uma vez. É, obrigada, uma vez. Vai surpreender o que é, vai surpreender o que é, olha nós, olha nós, vamos jantar a casa, se eu tivesse que iria ser filmado tinha vindo bem vestido, é preciso, quando eu sou assim poderosa, com gloss, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui olá, olá! olá! eu era minha superbesa, todavia tinha gratuito, não me lembro disso, o que você está a fazer? vlog, diz olá as pessoas, diz olá! 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 olá, sarata! olá! 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 Ok, estou extremamente assustada com este momento Bem-vinda, bem-vinda Estás fritas? Eu queria ver você Eu não sei por lá, 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 adeus Tchau Bom dia São oito e um quarto Nós temos que estar às nove Ai, nós temos que estar às nove no Alegre de Setúba Para começar a corrida E ontem o jantar acabou muito tarde Será que continua a chover, amor? Está porque eu estava Let's go run! Let's go run! Prova dos novos Está a chover? Está Fá! Agora vou ter que improvisar porque eu não sei bem o que é que eu ia levar Mas... Umas calcinhas, um top, este top, não sei o que eu vou pôr por cima, é uma calcinha Estas calças por acaso eu comprei no Freeport, ou na Adidas do Freeport Estavam em super promoção, portanto olha, vale a pena ir lá Porque eu acho que conseguimos encontrar grandes achados Este top que comprei na H&M já há muito tempo atrás E este aqui é da Beska, custou-me para ir 5€, portanto olhem, kits baratos, porém não é à prova de água E aqui está o kit que ontem nós fomos buscar, o que é que tem lá? Estou a abrir, vou abrir com vocês Têm a camisola oficial Que é a cor-de-rosa Que é a cor-de-rosa E o João está a adorar Primeiro eu vou levar, está fora Pois Temos que levar a t-shirt? Claro que não Não Pronto, então temos esta... Ai, rapaz Ai meu Deus do céu, o tempo, estes não estão a emoção Eu caminho por gosto Mas eu não ando à chuva por gosto O que é que temos mais aqui dentro? Ai que emoção, nunca recebi assim um kit desse Ah, o dorsal Olha, aqui está ele Marta Vai correr Este é o número Não, coxinha, sei, sei, sei Ai não, sei Mais Depois tem Ah, tem vários descontos Tem publicidade Coisa, coisa 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 Papel Não há aqui um impremiável Não há um impremiável Hello? Hello? Olha, palitos da vaca que ri Bora lá vestir Bora lá, bora lá, bora lá Não! Sai de, coxa, sai de Fiquei, fiquei Sai de Não sei se é suposto ser este o pequeno almoço Mas fiz um pãozinho Uma pedizinha de queijo e agora uma banana para ir correr Água E já tenho o meu iPod com as minhas músicas sincronizadas Mas eu já falo sobre isso, não é? As minhas musiquinhas sincronizadas com a minha amiga Fizemos uma playlist e eu vou partilhar com vocês O que é que diz? O que é que diz? O que é que diz? O que diz? O que diz? Ela está de casaco O casaco é ridículo O casaco é ridículo O casaco é ridículo Vou ser pirosa Vosso Não sei se é Não sei se é Já tenho aqui o coisinho Ah, olha o promenor O promenor Estás a filmar? Olha o sapatinho Não, mas olhem aqui Não dá para perceber, acho que o que é que diz? Está roto! Ah, está roto Já se percebeu? É pá, mais ou menos Notas que eu estou nisto das corridas Toma lá isto Não tem isto o coisinho É a ver? Nono! Carpitairo! Diz que o Nuno ganhou O Nuno Uma pessoa faz uma prova Uma pessoa corre Chega aqui Quem encontra Miss Maratona Vem pessoal Também aqui é corredor Esta mulher é fortíssima É preciso A partir de agora Vamos abrir aqui uma palavra Tu vê se for Na edição de 2016 A próxima Da meia maratona Ela fez a meia maratona Ela fez a meia maratona É muito fácil Da meia maratona Imagina Exatamente Exatamente Olha, tem-te atender a minha sogra Tem-te atender sempre a sogra Claro Temos que falar a Mariana Opa, isto aconteceu 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 E digo que só aconteceu por causa da Mariana É verdade Eu lancei ao vento as ideias As ideias alguém se agarrou E a Mariana Há que dizer Mariana, tu não corrias Não corria A Mariana não Eu só não corria Como eu era daquelas crianças Estou mudando a vista Porque Que fazia educação física E quando o professor não trazia bola Eu ficava Cheia de medo Teste Cooper Eu desmaiava Exatamente Eu desmaiava Eu desmaiava Eu só conseguia correr um minuto Muito, 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 muito mal Ficava com ataques de asma e coisas assim Amanhã Eu não tinha asma mas ficava com ataques de asma e coisas assim Eu não tinha asma mas ficava com ataques de asma E hoje fiz 5 km e meio E não fizemos assim um tempo nada de bem para pegar ninguém Desculpa lá Desculpa lá Desculpa lá Fizemos quanto? Quê? Meio hora? Fizemos 35 minutos 35 minutos Não sei 35 minutos foi bom Foi muito bom E deram-lhes isto que diz meia maratona Portanto, é assim Desmeia Eu cá não sei Eu fiz, pronto está aqui a dizer Acho que agora ganham as próximas corridas Não se calhar não ganham Eu ainda não consigo hoje pensar nisso Pois, exatamente Mas foi um bom ponto a pé de saída Acho que será uns 8 ou 10 10 10 10 km Vamos lá Vamos conseguir Treinar até lá Está bem. Pronto, façam todos também. É bom, é bom. Se uma criança osmática consegue, vocês também conseguem. Bora lá. Temos uma coisa engraçada que foi sincronizarmos as músicas. Nós combinámos, escolhemos músicas e sincronizámos. Mas as músicas eram muito mágicas. Não interessa. Cada um com a sua playlist. Hashtag cada um com a sua playlist. Pronto, é isso. Sejam felizes. Tchau. Daí, amor, o teu. Agora é a altura indicada para nós falarmos sobre... É pá, eu estava a ouvir a música, não é? É a altura para falarmos. Não tenho que esperar vocês. Bem, deixei o mistério limpezinho de descantar. Vá, diz lá o que é que é que é que as pessoas. Vá, despacham lá isso entre vocês. Já almoçámos. Uma mãe fez comidinha muito boa. Ah pá, olha, depois lembras-te. O que é que acontece? Essas afirmações. Não, por acaso, hoje foi a minha mãe que fez, não foi o meu pai. Ele fica todo muito sentido quando eu digo que é a comidinha da minha mãe, quando ele também cozinha e muito, muito, muito bem. Não, desta vez foi a minha mãe que estava em casa, coitadita. O meu pai fez de carro de vassoura, esteve a prestar apoio à corrida, falei até connosco, trouxe uns casacos, comida, tudo e mais alguma coisa. Parece que saímos a fazer maratona. Foi muito bom, tive-se um espírito muito bom. Só um pouco, vou ser sincera. Também eu, tinha corrido mais. Olha, loucuras, loucuras. Porque treinando, tudo se faz. Exceto duplo mortal atrás. É pá, há malta que não dá mesmo. E agora já estamos de volta, estamos a ir para Lisboa. O Johnny Boy ainda vai ter uma reunião de trabalho, assim, é um homem com projetos, com empreendedor, é uma pessoa dos negócios, dos business. E eu vou só brincar com o meu sobrinho. Portanto, fiquem por aí, que eu já volto. Um pequeno update. O João foi ver o jogo. Já acabou. Acho que o Benfica ganhou. Eu fiquei a ver Junk TV. Tão bom a sério. O We Channel, ao domingo à noite, salva-me a vida. Já tenho o meu pichaminha, tenho a minha mantinha preferida. A concha está a ressonar aqui. E ao mesmo tempo, sim, porque eu vejo dois episódios. Eu vejo duas coisas ao mesmo tempo. Televisão e o computador. E estou aqui a fazer o meu update dos meus youtubers preferidos. Se quiserem que eu faça um vídeo também sobre qual é que é a minha lista de meus youtubers preferidos, eu também mostro. É uma seleção bastante eclética. E agora estou a esperar que o João chegue porque eu acho que ele traz qualquer coisinha. Eu não sei o que é aquilo. Não fui eu. Não, não foi. Ligou-me o teu plano. Conchinha, foste tu por isso e Cladona. Foste tu? Não contes. Não contes. Depois nós vamos ver. Esta é a prova, meninas. É assim. A pessoa corre, a pessoa correu, a pessoa pode. Que é assim. Há sempre um dia. Há sempre um dia em que nós podemos. Isto é de onde? Burger King. Talvez. Batata. Não levas. É muita tentação, dona. E despedimos deste fim de semana de pijama a comer junk food. De pijama? De pijama a comer junk food. Espero que tenham gostado de nos acompanhar. A nossa primeira corrida oficial foi um grande marco. A nossa não. A nossa em conjunto. Volta-vos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Um beijinho muito grande nos vossos corações. E let's eat! Bye!